E como o assunto é turismo, Roberto, nunca é demais lembrar que o nosso país tem paisagens naturais, um rico acervo cultural, musical, artístico e gastronômico que é conhecido no exterior e também aqui dentro do Brasil pela sua diversidade. E um pouquinho de tudo isso poderá ser visto de perto no 7º Salão Nacional do Turismo que vai ser aberto nessa sexta-feira aqui em Brasília. É isso mesmo. O evento que inclusive a gente destacou agora há pouco aqui na agenda segue até domingo e oferece um espaço de 25 mil metros quadrados para o público explorar e celebrar essas experiências turísticas de todo o país. Imperdível na Ana. Veja aí na reportagem. Durante três dias, a capital do país deixa de lado a roupagem política para se transformar na vitrine do turismo nacional. O estádio Mané Garrincha receberá visitantes brasileiros e estrangeiros para explorar as belezas naturais das cinco regiões do Brasil. O governo federal entende que o turismo é uma potente mola de geração de emprego, desenvolvimento econômico e renda para toda a população brasileira. E nós somos um país abençoados por Deus, com incontáveis belezas naturais, grandes chapadas, a nossa floresta amazônica, a nossa mata atlântica, a nossa costa litorânea, a nossa foz do Iguaçu, a nossa cidade do Rio de Janeiro, o nosso nordeste brasileiro. E todos esses atrativos vão estar possíveis de ser visitados aqui em Brasília, no Salão Nacional do Turismo. Considerado a maior vitrine do turismo nacional, o salão será dividido em áreas temáticas que vão contemplar opções de cinco grandes eixos do turismo, sol e praia, natureza, rural, cultural e tendências. As áreas serão desmembradas pelos estandes das cinco regiões do Brasil. O espaço vai reunir vários segmentos da produção associada ao turismo, como gastronomia, artesanato, agricultura familiar e manifestações culturais de todos os estados e do Distrito Federal. Tudo organizado conforme as diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo e da Política Nacional de Turismo. A expectativa é que durante esses três dias, cerca de 20 mil participantes explorem o local. O Salão do Turismo representa um resgate. Um resgate do patrimônio histórico turístico brasileiro, um resgate do patrimônio cultural turístico brasileiro e um resgate do patrimônio natural turístico brasileiro. Os diversos atrativos turísticos, somado à nossa culinária, à hospitalidade belíssima de todo o povo brasileiro, será possível de ser visto no Salão Nacional do Turismo. Dá até vontade de viajar, né, Roberto? Não, nem falo.